Pestão! Boa noite! Heta atrás! Heta no mar! Entra só! Lá na chora! Não se preocupa! Aqui em frente! Olhe o filho! Vai na volta! Vai também! Tudo bem! Vai na volta! Chame lá, Viva! Pestão! Heta atrás! Entra só! Abre o poste, torno de baixo, alto de trás, quer cantar, alto de trás, vitácio, baile a volta, olho com o início, chefe do céu, siga ele com o início. Vai pro baixo, cancês, percente, sucace, ó, aqui em vez, tudo por fora, tudo por dentro, tudo por trás, tudo por trás, vai de novo, vai de novo, solta já, solta já, solta já, e solta, tudo por frente, vai de novo, tudo por trás, toda já, e solta, só a rodinha, solta já, e solta, 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 e solta Vai vir? Vai virar! Vai virar! Vai virar! Vou virar! Vai virar! Vai virar! Vamos lá! Sim, vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 o 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